Trinta anos de Itabela, muita história e trabalho para comemorar. A Prefeitura de Itabela apresenta... Sexta-feira, dia quatorze de junho. Sim, o Ferrari. Volta pro seu ex. Jerry Chocolate. Banda Banquiva. Sábado, dia quinze. Cheiro de forró. Com o seu vestido vermelho. Marcelo Marrone. Seu caçom, por favor traz a minha conta. Davidson Ferraz. Vai ficar querendo saber o meu segredo. Os shows acontecerão em Frente ao Posto Pau Brasil. A partir das vinte horas. Realização, Prefeitura Municipal de Itabela. Construindo um novo tempo.